Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal CCB Inus Oficial Já começo esse vídeo agradecendo aos novos inscritos e a todos que comentam nos meus vídeos Sou muito grato e também inicio esse vídeo saudando a todos com a paz de Deus É porque já me alertaram, já me falaram que para mim pegar e falar sobre as coisas de Deus Eu não posso iniciar um vídeo sem uma saudação Então está aí eu saudando a todos com a paz de Deus com todos Eu sei que a maioria dos seguidores, dos inscritos, são da congregação Alguns são admiradores, outros não são da congregação, são de outras denominações Mas estão na mesma comunhão, sempre comentando nos meus vídeos, tá certo? E eu também visitando vários canais e várias páginas Sou muito grato por isso porque tem me ajudado muito a me incentivar a eu continuar gravando vídeos para vocês Bom, gente, eu vou dar um comentário breve em relação ao vídeo que eu fiz falando Sobre alguns trechos do que o irmão Cláudio Marsola falou no vídeo, falou no culto Em que eu aplaudi e vários nos comentários aí também gostaram do que ele falou Pura realidade, né? Abrindo os olhos de muitos que tem uma outra visão de como é a congregação cristã no Brasil Porque hoje é assim, né? O povo tem uma mentalidade que, olha, você não consegue adivinhar como cada um pensa, como cada um age Porque cada opinião que você dá tem 10 opiniões contra o que você está falando Cada novidade que surge tem 10 falando mal Gente, uma pessoa fez um comentário no vídeo e eu achei de extrema importância eu dizer aqui O mundo vai se moldando de acordo à humanidade da época Eu achei interessante isso aí, ele não usou essas palavras, mas quem comentou vai saber que eu estou falando dele Então é assim, a cada década, mais ou menos, a cada década vai se moldando o povo de formas em que vai avançando Tecnologia, essas coisas assim Então por quê? Por que que os antigos não tiveram o mesmo segmento do que é hoje? Então muitos falam, a graça não mudou, a igreja não mudou Não, não mudou, quem muda somos nós Vai surgindo as novidades da época A evolução da humanidade Então mudam-se os costumes Tipo assim, quando surgiu a congregação, quando ela foi fundada em 1910 Não existia celular Então como que a gente ia falar, mas antigamente não agia dessa forma Os antigos não gostariam dessa novidade de culto online e tal Gente, não existia a tecnologia de hoje para a gente estar julgando uma coisa de uma época passada Então os costumes dos antigos eram em relação ao que eles viviam na época De tanto é que de ano em ano saem os tópicos de ensinamento na congregação Esses tópicos de ensinamento são baseados nas novidades que vão surgindo no meio do povo de Deus Para o povo saber se tais procedimentos vêm de Deus Deus concorda? Pode? Não pode? Então os ensinamentos são de ano em ano De acordo as novidades que vão surgindo Algumas novidades ficam Outras novidades saem Não adianta a gente pegar, por exemplo, um tópico de 1960, 1970, 80 E querer comparar com os dias de hoje Porque foram ocasiões vividas numa época que não dava muito certo Digamos assim, que nem hoje o culto online O culto online, se fosse alguns anos atrás, não daria certo Porque não combinava com a situação da época passada Eu posso ficar aqui dez vezes explicando para vocês Eu não vou conseguir fazer com que todos entendam Então se encaixou o culto online hoje Nessa época que nós estamos vivendo Então precisou acontecer uma pandemia E nós ficarmos com as igrejas fechadas Para nessa ocasião ser necessário Ter o culto online Quem não está gostando não é obrigado a assistir Mas está todo mundo gostando dessa novidade aí, com certeza Então eu vi uma palavra Eu até falei em um dos vídeos anteriores Eu vi uma palavra em que se dizia assim Em que a congregação A congregação A graça Cristo O evangelho, enfim Tudo Deus estava abreviando os tempos Em que todo o mundo conheceria Todo o mundo conheceria a graça Então isso aí faz com que tenha tudo a ver Os acontecimentos de hoje Tudo isso é novidade Muitos assustados por causa do culto online Enfim, né Então isso aí é tudo permissão de Deus Para que possa ser abreviado os tempos Em que o número dos escolhidos Sejam completados Tá certo? Os chamados e os escolhidos Então tudo isso é permissão de Deus Deus permitiu isso aí Então por isso que não combinava em épocas passadas Outra coisa que falaram também Que eu não tenho que ficar falando Comentando do culto Passou, passou Quem participou, participou Gente, eu não estou aqui É para ficar debatendo O que foi falado no culto, né A gente comenta com todo mundo Quando você congrega Nos cultos presenciais Ou até mesmo nesse online Você não comenta a palavra Com parente Com família Com amigos, né Então você comentar Todo mundo é livre para comentar As críticas estão aí no comentário Vários põem nos comentários Várias críticas, né Algumas são construtivas Outros não Então é A divisão de opiniões Isso aí vem de muitos anos Não é de hoje Não é por causa de um vídeo Ah, você Dividiu opiniões Porque você colocou tal título, né Inclusive tem um vídeo Que eu coloquei aí Que estão julgando o vídeo Por causa da capa A capa do vídeo Fez com que Quem está assistindo o vídeo Chegasse até ele Por causa da capa Mas o povo falou mal Por causa que eu pus tal capa Outros reclamam por causa do título Outros reclamam Do que o irmão Cláudio Marsola Falou no culto Eu comentei sobre o que ele falou Aí a pessoa falou Ah, cadê Eu não coloquei o vídeo Gente, eu não posso colocar trecho de vídeo Por causa de direitos autorais Eu não vou colocar trecho do culto Pode ser que algum vídeo Eu coloque alguma coisa, né Alguma coisa que Para não passar em branco E coisa que marcou Trecho pequeno Eu não posso ficar colocando, né Então quem participou do culto Viu o que ele falou E muitos gostaram Então está acontecendo Muita coisa ultimamente E muito rápida Os acontecimentos muito rápidos Então a mentalidade de muitos Está ficando antiga Não quer dizer que A graça mudou Deus mudou A igreja mudou Não, não mudou Quem está mudando Somos nós Os nossos costumes Nosso palavreado Nossa cultura Ela vai mudando E nós também mudamos Né O que a gente O que a gente tem que É manter É manter É A doutrina de Jesus Cristo Certo Algumas coisas Modernas A gente pode Algumas nem tanto Né Então tem coisa que a gente Pode Tem coisa que a gente deve E tem coisa que a gente Não pode Né Então a gente tem que Tem que saber Discernir O que é de Deus O que não é de Deus O que é para Para a irmã O que não é para a irmã O que pode O que não pode Nós devemos saber Disso aí Né E assim Já vou E assim Né Quando eu tenha Perdi o foco Espera um pouquinho Gente eu vou ter que finalizar Esse vídeo A minha esposa chamou É surgir uma emergência Aí Então nesse vídeo Eu queria fazer isso aí Comentar com vocês É sobre É O que acontece no canal O que eu posso Minhas ideias Né Não tem nenhum vínculo Ministerial Né Esse aqui É um canal De opiniões Né E eu posto Muitos hinos Do Inário 5 Da Congregação Cristã No Brasil E outros hinos também Né E eu falo muito sobre Instrumentos musicais Eu falo sobre Culto online Né Eu dou aqui Minhas opiniões Então eu sou livre Para opinar Assim como vocês São livres Para comentar Embora alguns comentários Tem gente que quer brigar Né Então é Todo mundo é livre Para comentar Se vocês estão gostando Dos meus vídeos Pode comentar Se vocês tem opinião Pode dar a opinião De vocês Que são muito bem-vindas A opinião de todos Aqui no meu canal Eu Eu Leio todos os comentários Alguns eu Eu dou o coraçãozinho Eu dou o joinha Né E digitar assim Eu não consigo todos Porque são muitos Mas estou sempre nos vídeos Falando alguma coisa A respeito Né E estou muito feliz Porque eu conheci Diversos irmãos Através das redes sociais Né Irmãos que Moram tão longe Deveriam morar tão perto Porque A comunhão Foi muito boa Entre os irmãos Tá certo Então assim Vou encerrando esse vídeo Por aqui Agradecendo a todos De coração E fiquem todos Com a paz de Deus Eu vou encerrando esse vídeo